Quatro pessoas foram presas nesta quinta-feira pela Polícia Nacional da Espanha por campanha de ódio contra Vinícius Júnior. Eles estimulavam torcedores do Atlético de Madrid, rival do Real Madrid, onde Vinícius Júnior atua, a irem ao estádio com máscaras e atacar o brasileiro com ofensas racistas. A intenção de usar máscaras era dificultar a identificação por parte das autoridades. A polícia espanhola recebeu três denúncias da La Liga, organizadora do Campeonato Espanhol, e deu o seguimento às investigações. Os torcedores que foram presos estavam realizando uma campanha às vésperas do Clássico entre os times em 29 de setembro, quando o atacante estava escalado para atuar. As quatro prisões de hoje somam-se a outras, que também ocorreram por episódios de racismo contra o jogador. Casos assim são comuns nas arquibancadas de futebol da Espanha. Vários torcedores receberam penas criminais nos últimos meses por insultos racistas contra jogadores, principalmente Vinícius Júnior, desde que ele chegou ao país em 2018.